Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecida como ECA, a Lei 8069 de 1990. Se o seu objetivo é estudar o ECA para concurso, aqui eu vou apresentar uma proposta simples e objetiva. Assim como eu apresentei os vídeos sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394 de 1996, eu vou apresentar esta série aqui, composta de 22 vídeos contendo todos os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Esta série é composta por 22 vídeos e vai apresentar a Lei 8069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O método apresentado aqui é o da leitura e audição, ou seja, enquanto você escuta a narração, você acompanha a leitura. Isso faz com que você utilize dois sentidos para estudar. Caso seja necessário pausar o vídeo para fazer alguma anotação importante, pause e anote. Caso você tenha alguma dúvida sobre um artigo ou algum trecho da Lei, pause o vídeo e anote. Procure entrar em grupos de discussões para discutir o trecho anotado. Se você não viu este vídeo aqui com 10 dicas imperdíveis para você estudar e passar em qualquer concurso, não deixe de ver. Além de trabalhar com o sentido da visão e da audição, este vídeo também é muito útil para quem tem dislexia, uma vez que a leitura será com muita tranquilidade e pausada. para que você possa ler e compreender o que está sendo dito. Esta série é composta por 22 vídeos. Cada vídeo, para não ficar muito longo, vai tratar de alguns títulos específicos. Você pode verificar no título do vídeo e na capa do vídeo o tema que está sendo tratado e pode ver aqui, nas descrições do vídeo, a distribuição dos capítulos pelos vídeos. Agora vamos para algumas informações muito importantes. O ECA já sofreu várias modificações. Diferente do que eu fiz na série de LDB, eu optei por excluir aqueles artigos que foram modificados ou suprimidos, deixando a visualização dos artigos muito mais fluida. Isso foi uma sugestão dos assinantes do canal e eu fico muito feliz com os comentários e com as sugestões recebidas. Este canal só existe por causa de você que está me assistindo. Meu muito obrigado! Outra informação importante é que, para a leitura não ficar muito cansativa, eu não vou ficar dizendo artigo 1º, artigo 5º, artigo 78, nem vou ficar apontando o que são parágrafos, os incisos e as alíneas. Optei por trabalhar desta forma para que você não canse de ouvir eu repetindo artigo, alínea e parágrafo. Caso você seja cego, eu vou procurar fazer a locução com a maior fluidez possível, para que você possa compreender todos os artigos. Caso você seja surdo, eu estarei deixando as legendas e as informações na tela. Se você for dislexo, ou tiver algum outro problema na leitura e na compreensão de textos, eu realmente gostaria de saber se esta série está lhe ajudando. Por favor, deixe seus comentários, isso é muito importante para que eu possa planejar outros trabalhos. Se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva e não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo desta série. Não se esqueça também de me acompanhar pelas redes sociais, uma vez que nem sempre o YouTube entrega os vídeos para todos os assinantes do canal. Mas sempre que eu fizer alguma postagem aqui, eu estou compartilhando tanto no Facebook quanto no Twitter e também no Instagram. Desejo que você tenha ótimos estudos e muito mais do que estudar para um concurso ou para uma prova, nós precisamos estudar para a vida. Vamos começar? Um forte abraço e até o próximo.